Está iniciando. Estamos ao vivo. Hello, everybody. Olá, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Em nome do GCUB, eu gostaria de apresentar, desculpa, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, todos que nos esperaram esses oito minutinhos aí para a gente começar. Muito obrigada pela paciência e eu garanto que vocês vão se beneficiar completamente dessa sessão informativa, que será muito lindamente apresentada pelo nosso diretor associado da ETS, professor Edson Canella. Ele também é client relations do TOEFL e do GRE aqui no Brasil. Ele é professor há mais de 35 anos e há 11, há mais de 11, né, Edson? Atua como representante da ETS, do TOEFL e do GRE aqui no Brasil e em alguns países da América Latina. Ele também ministra workshops e cursos e também dá palestras sobre os exames TOEFL-IBT e GRE. Muito obrigada por estar aqui, professor Edson, e faça a palavra ao senhor. Eu que agradeço. Camila, obrigado por toda essa apresentação, né? Obrigado a todos que estão aí. Eu sei que a minha tela está um pouco escura, mas eu já estou com luzes aqui, é porque São Paulo escureceu de uma hora para outra, tá? Eu estou em São Paulo, eu moro em São Paulo, né? Eu sou mineiro, mas moro em São Paulo há muito tempo. Então, assim, esse brilho é de uma luz que eu coloquei aqui na frente para vocês conseguirem ter a minha imagem. E eu não estou nem reclamando, pessoal, porque o pior é se acabar a energia elétrica, né? Não vai acabar, porque o pior não tem limites. É um prazer estar aqui com vocês, eu acredito que alguns já devem ter tido algum tipo de workshop comigo. Os que não tiveram, já vou dar as diretrizes para vocês. Perguntem o tempo todo, tá? O perguntar é muito legal. Como que a gente vai perguntar? Escreva a sua questão, tá? E a Camila já vai fazer a gentileza de lê-la para mim. A Camila pode me interromper quando ela achar mais propício, tá? Para a gente não deixar todas as perguntas, Camila, acumularem para o final, porque daí a gente pode deixar algum dos nossos test takers, alguém da nossa audiência, sem resposta e isso não é legal, tá? Pessoal, peço desculpa por esses oito minutos de atraso, totalmente minha culpa, é que o meu computador tem vontade própria, como quase todos os outros computadores, né? E por isso que atrasamos, tá? Como a Camila disse, eu sou Edson Canella, professora básica dos 37 anos, é a minha profissão, é o que eu escolhi, é o que eu gosto e talvez na outra encarnação, se ela existir, eu ainda assim serei professor novamente, tá? É o que eu faço, é o que eu gosto, eu trabalho para a ITS a todo esse tempo que a Camila falou e também sou professor aqui na Fundação Armando Alvarez Penteado FAAP, onde eu coordeno inglês, ou seja, eu gosto disso, é essa a minha vida, por isso que há vontade para perguntar, tá? Camila, eu acho que todos estão me ouvindo bem, né? Qualquer problema no som também, porque aqui em São Paulo está trovejando bastante, vocês me falem, por favor, tá? Um rápido somário de today's topic, tá? Eu vou falar em português, vocês se dirijam a mim do jeito que vocês quiserem, tá? Se quiser falar em inglês, nós podemos também, as questões vocês digitem no idioma que vocês quiserem, eu vou falar em português hoje por uma questão de acordo, né? Eu com a minha parceira de trabalho, a Diana, ela também fez a palestra dela em português, né? Então, nós vamos usar o português para essas palestras. No caso dos workshops das sessões, né, de cada um dos skills, do reading, listening, esses nós preferimos ministrar em inglês, tá? Primeiro, what's the TOEFL IBT test? Why the TOEFL test? Well, because it's the best one. Test timing and structure, test scores, registration process, test prep. We have lots of plans of materials, e TOEFL resources, and the last one, question and answer, but this is not true, ok? A Camila vai me interromper no momento em que ela achar melhor para fazer as perguntas. What is the TOEFL IBT test? Então, pessoal, o TOEFL IBT test é um teste de proficiência 100% acadêmico, vai medir o seu inglês para fins acadêmicos, usado por quase todas as universidades do planeta, aceito em quase todos os países desse nosso globo, tá? E é um teste que trabalha com as quatro habilidades, reading, listening, speaking, and writing. Ele é feito no computador ou num centro aplicador ou na sua casa. Hoje nós temos o Home Edition. Vou explicar já já o que é, tá? Ele, como eu disse, é academic English, e vocês podem usá-lo para imigração, admissão em colégios, trabalho, tá? Visto de trabalho. O TOEFL é usado não só para você estudar fora, mas também para outras finalidades. Lembrando que o objetivo maior dele é medir o seu inglês para fins acadêmicos, tá? 90% a mais de aceitação, tá? Mais de 35 milhões de pessoas já fizeram o teste. E o teste, ele é aceito por mais de 11 mil instituições. É bem mais que 11 mil instituições, tá? Porque nós atualizamos isso já faz algum tempo. Então, com certeza, temos mais instituições aceitando o teste. O TOEFL test vai levar você a qualquer lugar. Seja Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália ou Ásia, você consegue usar o TOEFL, tá? É uma experiência de teste mais tranquila, mais fácil, porque você faz todo esse teste em um único dia, tá? Outros testes, você, de repente, precisa ir num dia para fazer o speaking, em outro dia para fazer a parte escrita, né? O TOEFL, não. O TOEFL, você vai ser testado em 3 horas. O seu teste completo demora 3 horas. E daí, o teste está um pouco menor, tá? Ele está demorando menos. Antes, ele demorava por volta de 4 horas, 4 horas e 10. Hoje, tá? Desde agosto de 2019, ele teve uma diminuição no tempo, né? Sem perder a qualidade, com certeza. E hoje, ele demora por volta de 3 horas, tá? Você também tem um processo de scoring muito interessante, que é o MyBest, tá? Também conhecido como Super Scores. O que é isso, Edson? Se você fez um teste e não conseguiu o score que você precisava, por exemplo, você quer ir para uma Ivy League americana. Elas pedem um score alto mesmo, 112, 114, algumas. Teve uma aluna que queria estudar medicina e pediram para ela 116. Essa menina estudou bastante na FAAP. Ela fez o teste seis vezes. Seis vezes. E se tivesse o MyBest naquela época, provavelmente ela não teria feito seis vezes, porque dessas seis vezes eu acompanhei todo o processo dela, como professor e coordenador lá, ela tirou três vezes, ela tirou um placar, um score de 114, né? E variava muito pouco. E, finalmente, quando ela precisou, quando ela tirou, ela também quase gabaritou o teste, né? Ela tirou 118 de uma vez só, num teste que vai de 0 a 120. Por que eu estou falando isso? Porque se tivesse o MyBest naquela época, isso já faz mais de 10 anos, ela poderia usar os melhores scores dela em um teste e os melhores scores em outro. Por exemplo, nesse ela foi muito bem em listening, speaking. E no outro ela foi absolutamente bem no reading e no writing. Então, vai pegar de um teste com data válida, né? Ou seja, dois anos. Outro teste também com data válida. Pegar esses dois scores e fazer o MyBest, ou super scores. É um report com um novo valor, né? De score, mas de dois testes válidos. Então, isso ajuda muito, né? E o fast score reporting, antes demorava cerca de 10 dias, né? Para chegar até você. Hoje, em seis dias, você tem os seus resultados completos. Outra coisa. O teste combina a correção humana e a correção por máquina. Então, essa correção é muito fair, é muito justa. Uma vez que a máquina, olha, o geral e os humanos vão pulindo essa correção. Depois é feita uma média e daí saem os resultados para vocês. Isso eu já acabei falando. Daqui, o que eu não falei é que você pode, se precisar fazer o teste hoje, você, em dois dias, consegue se reescrever para fazer esse teste. E dos materiais para você praticar, nós vamos falar mais no final, que tem muita coisa sem custo para você usar para se preparar para o teste. Com o advento da COVID, foi criado o TOEFL-IBT Test Home Edition. É o antigo Special Home Edition, hoje Home Edition. E ele foi criado para suprir a falta de test centers abertos durante a COVID. Como não se podia ter esse contato, não se podia ter um test center aberto, foi feito porque desenvolveu-se uma plataforma e o teste começou a ser aplicado remotamente. Uma experiência fantástica, muito legal, que deu tão certo que mesmo depois da abertura ou da reabertura dos test centers, ele continua. Então, o TOEFL-IBT Home Edition, hoje, digamos, forever, não é mais só pelo advento da COVID. Começou para que você fizesse o teste em casa e conseguisse fazer o teste em casa, mas hoje ele é uma outra forma de você pegar esse teste. Convenient, flexible, safe, and options for testing while test centers are closed. A maioria já estão... A maioria, desculpa, já está aberta, né? The at-home test is identical em tudo, pessoal. Conteúdo, preço, formato, o mesmo teste no computador, a mesma experiência on-screen que você teria num test center, tá? E ele usa exatamente o mesmo processo de scoring, tá? Não difere nada do TOEFL-IBT que você faz num centro aplicador, tá? Uma notícia muito legal é que ele é available, ou uma diferença, né? Vamos assim dizer, ele é available 24 hours a day, né? Dependendo do time zone, porque como ele obedece essas diferenças no fuso horário, né? Você pode pegar de manhã, à tarde ou à noite, no melhor momento para você, né? Você vai fazer esse teste no seu personal computer, então, seu computador, aquele computador que você está acostumado. Todas as sessões, não significa que você vai fazer o teste sozinho lá, né? Não é isso. Vai ser monitorada pela câmera com um humano do outro lado da tela, que você não sabe qual é a nacionalidade, que você não sabe onde ele está, nem quem ele é, mas ele vai te dar toda a assistência caso você precise, e vai essencialmente verificar se você está olhando para o lado, se você está olhando para cima, se tem alguém com você na sala, e a inteligência artificial vai ajudá-lo a fazer isso, e realmente faz, tá? Todos nós fizemos esse teste para testar, e ele sabe se o seu olho está na tela ou se você está desviando sua atenção para algum lugar, tá? E uma outra coisa, para não deixar dúvidas, the entire test session will be via taped, ou seja, está tudo gravado, tá? A Camila depois vai passar uma lista de useful links para vocês, tá? E esse daqui também vai estar incluso. Todos os direcionamentos que vocês precisarem, é só em um ou outro link, né? E dúvida persistindo, me procure, ou procure o GCUB, que eles com certeza vão saber direcionar as dúvidas de vocês, para mim ou para a Diana, tá? Professora Edson. Oi! Estão pedindo para falar um pouquinho mais alto, você conseguiria falar um pouquinho mais alto? Consigo, consigo. Será que... Espera só um pouquinho, deixa eu ver se o som do meu computador está baixo também. Pode ser. Melhorou? Eu posso tirar também o fone de ouvido, ou eu posso trocar o fone de ouvido, talvez pode ser o fone de ouvido. Eu só não gosto de falar longe do fone de ouvido, no computador em aberto, porque ele capta muitos sons externos. Mas você acha que melhorou? Eu sinto que melhorou. Então, pessoal, por favor, se continuar aí baixinho, como se eu estivesse falando alguma coisa proibida, por favor, avisem para a Camila, porque para mim o tom de voz estava alto, né? Porque como eu tenho a voz grave, eu tento baixar um pouco, né? Baixar não, desculpa, abaixar um pouco o tom de voz para não berrar. Mas eu vou manter esse tom agora, tá? Por algum motivo, esse meu slide aqui é um vídeo rápido, né? E ele não quer tocar. Não sei porquê, então nós vamos ficar sem tocá-lo, tá? Mas ele fala essencialmente sobre o processo para você fazer o home edition, sobre o processo para você testar em casa, tá? Sobre o teste mais curto, no final a gente fala sobre esse home edition um pouquinho mais, tá? Como você pode se registrar, tudo muito simples, muito rápido e muito fácil. Sobre o teste mais curto, sobre o teste menor, né? Desde 1º de agosto, né? De 2019, ele foi reduzido em 30 minutos, ou seja, 3 horas. Antes demorava perto de 4, né? Dependia sempre se você usava todos os tempos disponíveis, né? E também ele podia ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, de acordo com a rapidez com que você respondia, né? Então, test time reduced by 30 minutes to 3 hours. Same overall test format and question time. Fewer questions in the reading, listening and speaking sections. No speaking sections, é uma questão a menos, né? Só. E no change to the score scale, tá? Tudo continua igual, tá? Só que com um pouco menos, ou com um pouco menos questões. Só pra vocês terem ideia da comparação, né? O reading antes, nós tínhamos de 60 a 80 minutos. Hoje vai até 72. Tínhamos de 12 a 10 questões. Hoje temos 10 questões pra cada, né? O listening diminuiu consideravelmente. E eu vou falar pra vocês, essa minha risada é que quando eu estudava inglês, listening era a pior parte pra mim. Parecia que eles estavam falando uma língua alienígena. Eu não conseguia entender. Mas tudo bem. Depois de muito treino, o listening deixou de ser o meu calcanhar de Aquiles. e eu gosto sempre, quando tem menos luz em testes, e no caso, diminuiu de 90 para 57, né? Tem seis speaking tasks. Tinha seis speaking tasks, desculpa. Hoje tem só quatro, tá? Diminuiu pra quatro. E no caso do writing, continua a mesma coisa, tá? No caso do writing, são duas tarefas, uma integrated e outra independent. Vou falar pra vocês, confesso que o writing é o que eu mais gosto. Eu acho escrever fantástico. Como o TOEFL IBT é score, tá? Cada sessão, ou seja, reading, listening, speaking, writing, vale de zero a 30. Isso é fechado. O teste vai de zero a 120. E provavelmente vocês vão falar, mas qual é um score bom, professor? Eu vou falar pra vocês que as universidades começam a partir de 80. As boas universidades, a partir de 80, 90, Ivy League, aquelas top-top, Yale, MIT, Princeton, Brown, que é uma universidade fantástica lá em cima, né? Aliás, era o sonho de consumo da minha filha, mas impossível pra mortais normais, pra mortais com contas bancárias normais. Todas essas vão pedir mais de 100, mais de 110. Isso é muito provável. Então, o seu teste vai de zero a 120, cada sessão vale 30, mas tem uma outra questão também, pessoal. Algumas instituições te pedem 100, mas desde que você tire, no mínimo, 25 no speaking e 25 no writing. Outras vão pedir 80 e quer que você tenha uma nota mínima de 20 em todas as sessões. Pode ser mais, claro, mas no mínimo 20. Então, ler as exigências de cada universidade vai fazer com que você se prepare melhor pra entregar exatamente o que eles pedem, tá? A parte do listening e do reading são corrigidas completamente por computador, não há necessidade de um humano. Mas o speaking e o writing são corrigidos por máquinas e humanos, tá? Então, é feita uma média ponderada e daí sai a nota de vocês. Edson, como que a máquina vai corrigir o meu texto, por exemplo? Bem, ela pode ver typos, ela pode ver word repetition, ela pode ver, se você usou muitos substantivos, adjetivos em proporções legais, em proporções parecidas, mas ela também não vai acusar um typo único ali, tá? Se você, por exemplo, escreve school cinco vezes com dois os e uma única vez você esquece e escreve school com um o, tá? A máquina entende que é um typo no universo de quatro, cinco vezes que você escreveu a palavra. E também a correção humana que vai pegar o lado subjetivo, né? Das suas respostas orais ou escritas, vai fazer a interface entre esses dois tipos de correção e te dá uma correção muito perto, tá? Você não tem nenhum tipo de penalização ou subtração se você errar uma questão ou se você deixar a questão em branco. mas, como professor, eu falo a guess is better than a blank. Não sabe aquela questão de jeito nenhum ou tem dúvida entre duas respostas, assinale uma. É melhor do que você deixar em branco, tá? Alguma pergunta, Camila? Acabamos de fazer cinco perguntas. Na verdade, eu ia interromper agora. Ah, que bom! Completamos cinco perguntas, então eu vou ler algumas para o senhor. Rita Martins perguntou, tem uma data específica para realizar o teste de proficiência? Então, Rita, o TOEFL nos test centers, eles são disponibilizados mais de 40 vezes por ano e no computador, né, o Home Edition, mais do que isso, tá? Mais do que isso. Quando você pergunta se tem uma data específica para fazer, se é para você se inscrever para o teste, pagar o teste e responder o teste, não, tá? Agora, você tem que observar que, geralmente, as universidades têm um prazo para você apresentar essa documentação e o TOEFL é parte dessa documentação. Você não consegue uma vaga numa universidade estrangeira sem ter um teste de proficiência. Como o teste tem validade de dois anos, tá? Mas, Edson, os outros testes são para sempre. Não. Todo teste é para sempre. Você coloca lá no seu diploma e põe na parede, ele vai durar para sempre. Mas, para fins acadêmicos, as instituições pedem que o teste tenha sido feito dentro de um período de dois anos. Porque, pedagogicamente falando, tem toda a razão, né? Eu não estudei só inglês, eu estudei outros idiomas também. E tem idiomas que eu falo muito mal, muito mal mesmo. Porque eu não treinei, eu sobrevivo com esses idiomas, eu consigo virar, não vou passar fome, mas eles decaíram muito desde que eu parei de estudar até hoje, porque eu não treinei. A mesma coisa acontece com o inglês. Os scores são válidos por dois anos, porque se você usou esses scores, foi para um país de língua inglesa, falou inglês durante um, dois anos, você volta master, né? Ninguém te segura. Se você estudou e durante, fez o teste, conseguiu um score muito bom, mas durante mais de dois anos ficou parado sem usar a língua, há uma tendência muito grande da gente decair, da gente retroagir em termos linguísticos. Então, por isso que os scores são válidos por dois anos, tá? Uma pergunta muito comum, professor, eu uso o meu teste e vou ficar estudando quatro anos lá, eu vou precisar fazer? Não. Você precisa desse teste para entrar, para ser admitido, mas claro que você não vai fazer esse teste de novo mesmo, porque não teria razão alguma. Se você ficar um ano num país de língua inglesa estudando inglês, quando você voltar, o seu inglês é quase que um native speak. Tá? Você vai estar falando quase igual um nativo, porque convenhamos que o inglês não é uma língua tão complexa, né? Em termos estruturais, né? como algumas neolatinas. Então, se você fica um ano, dois anos estudando a língua lá, você volta muito bem linguisticamente falando. Os scores são válidos por dois anos, por isso, tá? Obrigada, professor. Outra pergunta? Outra pergunta, por favor. Temos mais algumas outras perguntas. Pode falar, pode falar. Falando, só um adendo, falando sobre isso, eu vou estar passando aqui no chat, pra vocês, no chat da nossa transmissão ao vivo, o link pra que vocês achem as datas das provas de acordo com aonde vocês moram, né? Então, vocês conseguem selecionar essas datas no site da ETS mesmo. Então, por favor, acessem o link ali que eu acabei de mandar no chat. Esse link também vai estar disponível na descrição do vídeo, depois que terminarmos a transmissão, eu vou colocar ele lá também, ok? Camila, palmas pra você. Eu espero que estejam batendo palmas, porque você se antecipa. Isso é muito bom, isso é fantástico. Obrigada. Ok, segunda pergunta temos. Jardel Félix perguntou, precisamos pagar algum valor? O TOEFL custa 215 dólares. Quando você faz a inscrição, você paga 215 dólares pelo teste, um cartão de crédito internacional, é esse o valor do teste? Sim, precisa. E pro Brasil, custa 215 dólares. Se me permite também, professora Edson, o GCUB tem uma parceria exclusiva com a ETS, e agora, nesse mês de fevereiro, estamos com as inscrições abertas para que vocês consigam 15% de desconto, consigam adquirir um voucher junto com o GCUB de 15% de desconto, e facilita também que vocês não precisam pagar em dólar. Vocês passam, fazem a transferência em dinheiro e nós passamos um voucher para vocês com 15% de desconto. Isso é fantástico, pessoal. Qualquer desconto em cima de uma conta paga em dólar, deixa de valer um e passa a valer quase seis. Isso é verdade. Além das taxas, que não precisam pagar as taxas. Exatamente. Então, Camila, eu ia até falar sobre a parceria do GCUB no finalzinho, mas essa sua antecipação é fantástica. Pessoal, aconselho inscreverem-se pelo GCUB, porque 15% em cima de 215 dólares, nossa, isso dá o quê? Quase quase 30 dólares? É? É, fica 182,75. 182 e 185. Nossa, essa brincadeira vocês economizam 150 reais, dá para comer uma comida muito gostosa num bom restaurante aqui em São Paulo. E olha que São Paulo é caro. São Paulo é bem caro. E dá para comer uma boa comida, né? Não vou nem falar comprar mais carne, né? Porque a carne está tão cara que a gente brinca com isso que o desconto não dá para comprar muita carne. Mas voltando ao que interessa, tá? Você tem esse desconto no GCUB, mas se você fizer no próprio site do Tufel, né? Da ETS, são 215 dólares. Outra pergunta, Camila? Sim, terceira. A terceira pergunta tem muito a ver também. Marcele Vieira perguntou por que o valor do teste é em dólar, né? Essa é uma pergunta que já me foi feita muitas vezes, né? Toda a negociação da ETS, tudo em relação à ETS é nos Estados Unidos, né? Inclusive, quando você paga o teste com cartão de crédito, você está pagando diretamente para os Estados Unidos. E por essa questão, né? O teste é cobrado em dólares. Países que têm a economia ou a moeda instável ou a moeda com índice de desvalorização que nem a nossa acaba sofrendo um pouquinho mais, né? Mas se o dólar cai, você paga menos. Se o dólar sobe, você paga mais. Então, ficaria muito difícil cobrar em reais porque não teria como fazer essa conversão todos os dias, né? no site lá, ter isso todos os dias cobrando em reais. Convencionou-se cobrar em dólares, uma vez que a empresa é americana e está situada dentro dos Estados Unidos, facilitando, né, toda a transação, tá? Por isso, é cobrado em dólares, é uma empresa americana. Ok, só última pergunta para que o senhor possa dar continuidade nessa apresentação. quem já se formou em inglês, mas está há um bom tempo sem praticar? Consegue se preparar rápido para o TOEFL? Foi Gabriel Arimatea que perguntou. Oi, Gabriel. Gabriel, eu não sei se o sobrenome é estranho, hein? Acho que você já pegou algum webinar. Deixa eu te falar. Sim, nós temos um prep course na plataforma EDX, EDX, que vai durar cerca de oito semanas. Se ainda assim oito semanas for muito para você, você consegue se preparar em cinco semanas. Mas eu estou falando assim, uma preparação tranquila, né? Nada de estudar dez horas por dia. Eu estou falando em você estudar no máximo duas horas por dia. Preparar-se para o TOEFL é saber a estrutura do teste, é saber o que vai ser perguntado, é dar a resposta que quem vai corrigir o seu teste precisa ouvir. Ou seja, você conhece o idioma porque você já estudou, o que você precisa é usar esse idioma num contexto vivo, né? Como se você estivesse numa universidade. universidade. Então, preparar-se para o TOEFL é muito mais conhecer a estrutura do teste e os tipos de respostas que você tem que dar do que aprender inglês. Se você precisa aprender inglês, você tem que fazer um curso de inglês, né? Então, assim, eu já imagino que como você terminou, você tem o nível B1, B1 final, já B2, tá? Desculpa, eu falei B1 de cara, mas B1, B2, C1, C2. Existe uma tabela de referências para línguas que é o Common European Framework of References for Languages. Ele classifica os falantes de outras línguas, né? Os falantes de uma segunda língua de A1 até C2, sendo A1 aquele estágio inicial e C2 uma fluência nativa, né? Para o TOEFL, para você começar a fazer um score legal, você tem que estar no final do B1, mas o ideal é que você seja B2. Ou, o que isso significa? Que você não tem problemas de comunicação, você consegue falar sobre a maioria dos assuntos, tem ali umas paradas, tem ali umas dúvidas, mas nada que atrapalhe a sua comunicação, né? O TOEFL não vai avaliar a sua pronúncia, não vai avaliar se você fala como um native speaker, não é isso, não é sobre isso, é sobre você conseguir se comunicar no idioma inglês para fins acadêmicos, para você saber como se comportar ou como se virar, vamos dizer assim, dentro da universidade, dentro da sala de aula, fazer perguntas, entender respostas, então, se preparar para isso é muito mais conhecer a estrutura do teste do que necessariamente estudar inglês, tá? Estudar inglês é aprender o idioma, estudar para o TOEFL, vamos assim dizer, preparar-se para o TOEFL é saber a estrutura, os tipos de questões que você vai enfrentar, que você vai ter que responder e como que você, desculpa, e como que você faz para conseguir responder sob pressão com o reloginho lá em cima te mostrando o tempo correndo, como que você consegue direcionar as suas respostas dentro daquele tempo, outra coisa, como que você monta um texto, você vai ter que fazer dois textos, dois, two pieces of writing, como que você vai fazer a introdução, o começo, junto com, com o desenvolvimento e a conclusão disso em 20 minutos e 30 minutos respectivamente, um você tem 20 minutos para fazer, o outro você tem 30 minutos, tá? Então, você consegue, sim, se preparar rapidamente para o TOEFL, porque se preparar para o TOEFL é conhecer a estrutura da prova, é lógico que qualquer professor que estiver fazendo um preparatório com o TOEFL vai dar dicas de palavras-chave, de conjunções importantes, vai dar dicas daquelas estruturas mais complexas, por exemplo, inversions no começo da frase, os verbos anômalos, aquelas coisas que pode pegar lá na hora, mas nenhum professor que dê um preparatório com o TOEFL vai falar para você, ah, tente usar bastante os idiomas, porque os idiomas vão valorizar a sua escrita, não, eles vão fazer você ficar mais e mais confuso, né, para usar uma expressão, para usar um coloquialismo, ou qualquer coisa que te traga algum tipo de dificuldade, parafraseie aquilo, use uma forma mais simples, fale a mesma coisa usando outras palavras, então se preparar para o TOEFL é isso, muito mais do que conhecer todas as preposições, muito mais do que saber o que é uma non-clause e assim por diante, tá bom? Nesse sentido, você se prepara assim bem rapidamente. Acho que respondi, Camila. Ok, obrigada, professor, pode dar continuidade e aí daqui a pouquinho eu interrompo de novo. Tá bom, então, pessoal, vocês vão receber um score como esse que está aí na tela, tá? Com a foto de vocês. Esses scores vão estar, a gente fala que é aproximadamente seis dias, mas olha, chega em seis dias, tá? Não é comum atrasar, tá? E você vai ter que logar no seu ETS number, no seu ETS account, para você ter isso. Válidos por dois anos depois da data do resto, como eu falei para vocês, né? Sending TOEFL scores, isso é muito importante porque você pode escolher até quatro instituições para mandar diretamente o seu score. Isso é muito legal porque te poupa o trabalho de enviar isso para a instituição, é muito mais rápido, a instituição vê isso com óleos muito bons, uma vez que saiu da ETS lá de Princeton, então direto para a instituição, né? E você pode selecionar esses score reports antes ou depois do teste. Quatro são grátis, tá? E estão grátis, não. Essa não é a palavra certa. Tecnicamente, eles estão inclusos na taxa de registro do teste, tá? Professor, quanto que eu preciso para estudar fora? Como eu já disse, cada escola pede o seu próprio score, tá? Diferentes programas, diferentes escolas, tem diferentes pontuações, tá? Melhor coisa é você ligar para o Departamento de Relações Internacionais das Escolas ou mandar e-mails para o Departamento de Relações Internacionais para saber quanto que eles pedem. Geralmente, essa diretriz está no próprio site da instituição, tá? My Best Scores, eu já falei para vocês o que é, né? Então, não precisamos. Aqui, o que eu quero mostrar é o modelo, tá? Num primeiro teste, você tirou no Reading 20, no Listening 22 e no Speaking e no Writing, você tirou 17, tá? Ou seja, você teve um Total Score de 76. No teste 2, né? No Test Date 2, você não foi tão bem no Reading e no Listening, mas você aumentou a sua pontuação, o seu score no Speaking e no Writing. O que a ITS fez? Pegou o seu melhor resultado ou seus melhores resultados num teste e os melhores em outro, juntou e nem 76, nem 78, seu My Best Score foi para 81. Mas, professor, isso é válido? Ué, as duas notas foram tiradas por você, né? Então, ele obedece a uma mecânica justa, honesta e totalmente segura, tá? Esse é o My Best. Claro que eu prefiro que vocês tirem 81 em um único teste, porque fazer dois, três testes significa pagar duas, três vezes 215 dólares ou se for na GCOB com 15% de desconto um pouco menos, mas ainda assim são muitos dólares. Antigamente, tá? Até outubro de 2019, demoravam uns dez dias para entregar os resultados para vocês. Hoje, seis. E os seus scores vão para as instituições em seis dias também, ao invés de 13, tá? Você pode fazer o download do seu resultado, né? Ou do seu score report em PDF de sete a oito dias, tá? E os scores que você solicita que sejam enviados para as instituições, eles saem da ETS de nove a onze dias e isso não está incluindo o tempo que demora nos correios, né? Para você se registrar, tá? Muito simples também. Você vai nessa conta, tá? Nesse link www.ats.org slash mytofel, tá? E aí você vai criar uma conta, você vai abrir, né, um profile, vamos assim, criar uma conta, tá? Preste atenção. be sure of the name you use when you register exactly matches the identification you present on the test day. Eu fui diretor de um centro aplicador na instituição que eu trabalho, né? Mais de 15 anos, eu acho, e era um erro muito comum, tá? O nome faltando um S, ou o meu nome costuma dar problema, né? O meu Edson tem I e alguns Edson são com I. Se eu me registro com I, eu não vou conseguir passar com o meu nome sem o I. Uma outra coisa muito comum é que quando você vai registrar-se na data, a sua data de aniversário, a sua data de nascimento, o que que acontece? Lá tá escrito em mês, dia e ano, que é o padrão americano, e aqui pra nós é dia, mês e ano. Tudo bem, os que nasceram hoje, tanto faz, porque hoje é 22 do 2 de 2022, então lido de trás pra frente, de frente pra trás, vai dar na mesma, mas você tem que prestar atenção pra, ao invés de 27 de novembro de 2000, no meu caso, nem dá, né? Nem dá pra fazer, mas pessoas que nasceram entre as datas do dia 1 e o dia 12 podem inverter isso com o mês de um dia de nascimento e o mês de nascimento, e daí vai dar problema na hora que você apresentar a sua documentação, porque é conferida, é checada, tá? Vamos falar sobre isso já já também. E pessoas que têm necessidades especiais, tá? Ou qualquer problema relativo à saúde, ou qualquer necessidade que você tem relativa à sua saúde, registre nesse link, tá? Aqui, você vai saber qual a instituição ou qual o test center melhor pra você fazer a sua inscrição, pra você ter toda a atenção que você, que tem necessidades especiais, merece, né? Por exemplo, se você tem problema com cores, deltonismo, ou se você tem problemas de necessidade de uma letra maior, né? Tem pessoas que não conseguem enxergar o tamanho da letra do computador, a gente vai chamar isso de screen magnification, todas essas possibilidades. Se você tem alguma necessidade especial relativa à dislexia, que você vai precisar de um tempo maior pra responder, tudo isso é possível accomplish, é possível contemplar, tá? E não tem o porquê você não fazer uso disso. Vai te permitir um teste mais confortável, vai conseguir fazer com que você tenha uma avaliação mais justa, né? Porque você necessita daquilo, tá? Então, esses dois links aí, o primeiro, pra você criar o seu login da ETS, e o segundo, caso você precise de, caso você tenha necessidades especiais, entre em contato com esse segundo, tá? Pra criar o seu profile, tá? Você vai ver uma tela muito parecida com essa, né? Vai precisar criar um username, atribuir uma password, não coloquem passports muito difíceis, a gente via de regra esquece, e eu tenho um caderninho com todas as passports que eu uso. O que eu usava, né? Porque agora eu tô mudando todas, eu criei um método de fazer as minhas passports, meio que automático, mas eu sou fã, ou eu sou muito, muito bom pra esquecer a senha, dos mais variados tipos de coisas, então, anote, pra você não precisar, não ter trabalho de ter quem entrar em contato com a ETS pra fazer o reset da sua senha, tá? Nesse profile que você vai criar, nessa conta, você tem várias possibilidades de uso, tá? Você vai confirmar o local e a hora do teste, você vai selecionar até quatro universidades, como eu falei, pra você enviar esses scores, tá? Veja bem, precisa ser feito 24 horas antes do teste, não adianta no dia do teste você fazer isso, porque não tem como. Você vai visualizar os seus reports, como eu disse, disponíveis seis dias depois, se precisar fazer o teste de novo, você vai usar esse mesmo profile pra você se registrar pro teste novamente, tá? Ou, caso você precisa cancelar e remarcar o seu teste, também você vai usar esse profile, você não consegue fazer update do seu contact information, tá? Você não consegue update o seu name e a sua date of birth, por isso, por favor, prestem atenção nesses dois itens, tá? E você pode review tudo que você fez, né? Test dates and scores, orders, payments, etc. Vai estar tudo lá, num único lugar, pra você ter acesso a essa informação. pra escolher a data de um teste, a Camila inteligentemente já mandou pra vocês como fazer isso, né? Você vai colocar a localização sua, né? Eu coloco São Paulo, por exemplo, daí vai aparecer todas as cidades de São Paulo, inclusive São Paulo capital, eu vou colocar São Paulo capital e daí vai aparecer inúmeros test centers, ou num bairro chamado Pacaembu, ou na Lapa, ou no Brooklyn, tá? A mesma coisa pro pessoal que tá em Brasília, vai aparecer no bairro X ou no bairro Y, pro pessoal que tá no Rio e assim sucessivamente. Professor, eu posso fazer o teste fora do país? Pode. Tá? Como eu disse, o TOEFL é aplicado em todas as partes do mundo. Eu prefiro fazer o teste, se eu precisasse fazer o teste, eu preferiria fazer o teste no meu país, com todo o auxílio de pessoas do meu país que falam a minha língua, que são os meus conterrâneos, né? E daí você vai procurar, achar onde você quer fazer, escolher a data, né? Você vai procurar a melhor data pra você e registrar-se. Se você fosse fazer o teste em casa, essa primeira parte, on test centers and dates, automaticamente estaria descartada. Você ia clicar na opção Home Edition. A partir do momento em que você clicou na opção Home Edition, essa está descartada e daí você só vai seguir as instruções pra fazer o teste em casa. Desculpa. O Marcos Luna, ele disse que colocou o nome da cidade, mas não consta como centro de teste. O que ele faz nessa situação? Que pena, Marcos. Marco ou Marcos? Marcos. Então, Marcos, que pena. Qual é a cidade, Marcos? Escreva aí pra Camila, porque como eu trabalhei muito tempo com isso, provavelmente eu vou saber se tem um test center lá ou não. Você vai ter que procurar uma cidade mais próxima. Vocês todos devem ser ainda muito jovens, mas teve uma época que teve um programa, aliás, foi o maior programa de mobilidade estudantil do planeta, chamado Ciências Sem Fronteiras, Science Without Boulders, um programa maravilhoso, lindo, a nossa molecada, os nossos alunos todos indo pra fora estudar, internacionalizando, Tarsi e tudo mais. Inclusive, minha filha foi nessa época pra estudar fora, né? E gostou tanto que ficou, tá? Não voltou pro Brasil mais. E o que que acontece? Nessa época, em São Paulo tinha pessoas que vinham do Maranhão pra fazer o teste aqui, porque não encontrava uma data disponível lá. A procura era tão grande que Belo Horizonte, Rio de Janeiro, assim, nessa época eu aplicava os testes na instituição do trabalho e tínhamos muitos candidatos de todas as partes do nosso país. Porém, algumas cidades não tem test centers e daí, nesse caso, você tem que procurar um mais próximo. Ele te mandou a cidade, Camila? Ainda não. porque são poucas as que não tem, mas acontece, tá? Uma coisa eu te digo, se for em estados brasileiros, acho que dois estados somente não tem. Eu acho que um é Rondônia, que não tem um test center e o outro eu não me lembro, não sei se é o Acre. Tá. Mais alguma pergunta, Camila? Temos mais algumas. Eu acho que seria legal se a gente passasse para as perguntas, porque o nosso tempo já está acabando um pouquinho. Sim. Tá. Nós só vamos dar aqueles minutinhos de atraso para eles, né? É, claro, claro, sim. Tá. Eu estou contando com eles para terminar a apresentação. Claro, com certeza. O Matheus Oliveira perguntou, e os variantes do IBT como o Tufl Essentials, eles são mais baratos? Matheus, são sim, são sim. Eu nem diria que são variantes, né? São outros testes, né? Eu gosto muito do Tufl Essentials e a minha colega de trabalho, ela falou sobre o Tufl Essentials, acho que na semana passada, né, Camila? O Tufl Essentials, rapidamente, tá? Ele custa menos da metade, ele custa 100 dólares. e ele vai fazer uma parte acadêmica, uma parte em inglês geral, tá? Você vai gravar um vídeo que seria o seu personal statement, você só tem que ver se a instituição aceita, porque ele não é um teste 100% acadêmico, tá? Mas eu posso te dizer que cada vez mais instituições estão aceitando o Tufl Essentials, cada vez mais. E, claro, que você pode escolher entre 100 e 250, não vou falar nem qual você deve escolher, né, ou qual você vai escolher, é aquele que a instituição aceitar e que o seu bolso puder pagar. Exatamente. Ok, a Yara Araújo perguntou, gostaria de saber a utilidade da certificação aqui no Brasil? Não, Yara, para várias coisas, tá? Quando você tem um teste de proficiência em inglês, tá? Você pode acrescentar isso ao seu currículo e, automaticamente, eles já vão saber o seu nível de inglês, né? No seu LinkedIn também, para deixar claro que você é uma pessoa bilingue, trilingue, whatever. Outra coisa, os programas de mestrado e doutorado, eles pedem um teste de proficiência em inglês, ou você faz o teste da própria instituição, né? Eu vou citar a instituição que eu estudei, a Universidade de São Paulo, lá você tem um teste para você ir para um programa de mestrado ou doutorado, mas lá também está escrito que eles aceitam o TOEFL IPT, um score tanto, né? Ou o TOEFL IPT e provavelmente logo logo o TOEFL licencials. Muitos usos, muitos usos. Algumas escolas, quando você vai ministrar aulas de inglês, né? Por exemplo, por exemplo, professora, eles te pedem um certificado de proficiência de língua, que pode ser o TOEFL, o Wiles, o Cambridge, tem vários, o Michigan, tem vários, né? Alguns deles não acadêmicos, tá? Por isso que eu estou citando. Então, você tem inúmeros usos, ah, programas de, 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 oh my God, quando você vai morar em outro país, né? De, não de intercâmbio, é mobilidade, mas assim, quando você vai trabalhar, né? O emprego vai mandar você trabalhar fora, no país de língua inglesa, ele quer ter certeza de que você domina o idioma para você não ir fazer turismo às custas da empresa, né? Então, tem vários usos, tá? Se você tiver em mente algum uso específico que você queira saber se é aceito ou não, é só escrever aí para a Camila. Obrigada. A Maísa Carneiro perguntou, a identificação precisa ser passaporte ou pode ser RG barra CPF mesmo? Pode, pode sim. A identificação pode ser o seu RG, sim, tá? Eu até desaconselho levar o passaporte, é um documentozinho caro para tirar, difícil, e às vezes falta papel no país, daí você vai ficar sem seu passaporte, então, leva o seu documento de identidade. Lembrando que algumas carteiras funcionais, né? alguns registros funcionais são documentos de identidade, né? O CRM dos médicos, as carteiras da OAB, né? Porque tem foto e os seus dados. O documento precisa ter foto, tá? Não adianta você levar o seu título de eleitor, porque o título de eleitor é aquele documento, né? Que não serve para nada a não ser votar, né? E viajar para fora, porque você precisa apresentar o ticket de que você votou, mas o seu documento precisa ter foto, tá? Para comprovar que é você mesmo. E cuidado com aquelas identidades, eu já ia me esquecendo, eu sempre falo isso, não está dentro do programa, mas eu falo, porque aqui no Brasil é muito comum, aquelas identidades de quando você era um bebê de seis meses, não adianta você me apresentar aquele documento com 15 anos, porque não são mais as mesmas pessoas. Eu já tive que recusar a identidade porque era uma criança de dois anos. Não. Bom senso não faz mal para ninguém, né? Se você tem uma identidade de 15 anos e você hoje tem 20, significa que você tinha cinco anos, né? Já não são mais as mesmas pessoas, porque nós podemos tirar uma identidade quando nascemos, mas ela tem que ser trocada por causa da foto. Ok. O Marcos Luna acabou respondendo, a cidade dele é Barreiras, na Bahia. Ô Marcos, duvido que tenha sim, viu? Duvido, meu querido, que tenha. Salvador, ali na 7 de setembro, tem, e tem um centro que chama ITI, é uma escola de computação que também tem. Salvador, ah, tá. veja a cidade que fica mais próxima, acho que nós temos em três, quatro regiões aí, mas eu não sei te confirmar isso. Pega uma cidade próxima, tá, e coloca para ver se você encontra, e vai fazendo isso até você encontrar. Eu sei que Salvador, com certeza, tem, porque eu já fui fazer auditoria em test centers lá, só que a Bahia é um pouquinho pequena, você pode viajar muito dentro da Bahia, da mesma forma que você pode viajar muito dentro de Minas, de São Paulo, se você for de um ponto para o outro, por isso que eu te aconselho a ir colocando as cidades mais próximas em que o deslocamento será menos demorado para você até você encontrar um. Ou ele pode também tentar fazer um home addition que tenha a mesma validade, né? É, com certeza, mas você sabe, Camila, porque eu nem sugeri isso para ele, porque algumas pessoas precisam ir no centro, algumas pessoas não são muito fãs do computador, né? E se a internet não for muito boa, se ele tiver uma internet falha, a emenda pode sair pior do que o soneto, né? Ele pode ter uma experiência tão desagradável e que traumatiza. agora, eu vou te dizer, homem, se a sua internet for boa, ah, não se desloque não, passe em casa mesmo, que é bem mais fácil. Professor, quanto ao envio dos scores, eles podem ser escolhidos depois? O Arthur Felipe perguntou, por exemplo, com casos de só escolher a universidade depois de já feita a prova. sim, eles podem, mas aí tem uma taxa, tá? Tem uma taxa, eu não sei exatamente de quanto é a taxa, mas tem uma taxa, tá? Por isso que se pede que você registre até 24 horas antes para aqueles quatro scores que estão inclusos na taxa de registro. Ok, obrigada. Professor, pode dar continuidade? Daqui a pouquinho a gente responde mais algumas perguntas. Exato, e finalizamos, né? Então, esse slide tecnicamente faz parte de algumas perguntas que eu já acabei de responder, né? Eu vou lá embaixo, questions about ID must be submitted to the Office of Task Integrity, TS Returns, tá? Todos os outros, eu já falei, para vocês, tá? Então, se você tiver qualquer problema com a identidade, tá? Nesse site. Materiais para preparar, pessoal, rapidinho, porque, nossa, já são 17, 8. Primeiro, esse daqui, muito legal, tá? É um TOEFL mock, self-paced, course designed by a expert who created the TOEFL test. Você vai ter tudo o que você precisa aqui para poder se preparar para o TOEFL. Respondendo aquela pergunta do aluno do aluno do da audiência que perguntou se demorava muito, né? e você pode enroll now for free, tá? Sempre ets.org slash TOEFL slash Insiders Guide. Verifiquem que sempre são as últimas palavras que vão mudando de acordo com o que o site faz. Free TOEFL Test Prep, tá? Vocês podem entrar no site do TOEFL. Eu vou também dar um outro site que eu gosto muito, que vocês acham tudo isso, tá? TOEFL Free Practice Test, TOEFL IBT Practice Set, TOEFL IBT Test Prep Planner, muito legal esse curso de oito semanas, tá? Com exercícios pra você construir, né? Conhecimento nas quatro habilidades. Acabei voltando. Mais materiais de preparo, esses materiais são pagos, tá? Eu gosto muito do TOEFL Practice Online, tá? Que é o Complete Online Practice Test. Tem um voucher, é um voucher que você compra, eu acho 49 dólares e ele tem um TOEFL completo pra você fazer e depois ele te dá uma correção automática. Geralmente os alunos que fazem esse teste, o score que você consegue é muito próximo do score do TOEFL que você vai enviar pras instituições, tá? E nesse TOEFL Practice Online, você pode comprar só a parte do Speaking, só a parte do Listening, tem packs que eu particularmente gosto muito desse material, tá? Fica aí a dica. Os Official Guides, tá? São aqueles livros bastante volumosos, e no caso desse tem quatro testes completos, tá? Em dois formatos, e-book, ou paper book with interactive, DVD room, DVD room. Eu acho que o e-book é sempre a melhor opção, eu acho, tá? Por uma questão mesmo de meio ambiente, você tem Official TOEFL IBT Test with audio, tá? Dois volumes para vocês escolherem, tá? Cada um tem cinco testes autênticos para você praticar. O TOEFL Practice Online, que eu falei, que é o que eu gosto, é o melhor para você poder ter uma experiência real experience no teste, tá? As opções incluem Complete Test, Half Test, Speaking Test, tem os pacotes, né? Compre uma coisa junto com a outra e você vai conseguir determinados descontos. O pacote Premium realmente vale muito a pena se você somar todos os produtos, tá? É muito material para você estudar para o TOEFL, eu acho que você compra o pacote Premium, você pode comprar em dois, três, quatro amigos e dividir todas essas informações aí, porque realmente é muito material. Temos um aplicativo também oficial que vai dar para você Free Sample Questions, Practice Tests with Automated Scoring, como você faz o seu registro para o teste, coisa que eu já expliquei, e as Frequently Asked Questions, tá? Para terminar, eu não vou me estender mais por uma questão de respeito ao tempo, a Camila e a tudo que nós temos que fazer, eu sou bem apaixonado pelo site toffalgoanywhere.org, quando você entra nesse site, você encontra todas as informações que eu dei, tá? Já na primeira página, Destination Search, você coloca aqui o seu score e quanto você tem e já fala um monte de universidades e quanto eles pedem para você estudar lá, também você tem todos os materiais aqui, como se registrar, tudo, nesse website você tem o Explore Practice When You Connect, tá? É uma página bastante útil para aqueles que querem fazer o teste, tá? Temos também uma página no Facebook, no Instagram e LinkedIn, mas eu gosto muito também, ajuda bastante, aquele aluno que falou se ele consegue se preparar rapidamente para o teste, no Toffola TV Channel no YouTube, você tem muitas, muitas dicas, muito material, tá? Bem, sete milhões de visualizações até 2019, setembro de 2019, então, é muita coisa, esses vídeos pequenininhos aqui embaixo são fantásticos, tá? Eles vão trazer para vocês detalhes sobre reading, listening, speaking, writing, incluir a estrutura da questão, como essa questão é avaliada, exemplos de respostas mais do que saber inglês, né? Isso a gente tem certeza que você já sabe, é conhecer a estrutura do teste e como você, e dicas para você construir, né? Essas habilidades na hora de responder, tá? Aqui vai direto para o seu Toffol, tá? Se você tem uma câmera aí, você pode sign up to receive updates, é só você colocar, escanear, né? Eu faço isso sempre para ver se está funcionando mesmo, para não deixar ninguém no vácuo, e já foi, tá? No meu caso aqui, já foi. E daí, agradeço imensamente vocês, thank you very much, tá? Para o Home Edition, vocês têm o site, para o official website, tem esse daí, o Toffol Go Anywhere, querendo, vocês podem marcar o meu e-mail, ecanela, at atsglobal.org, tá? Lembrem-se que eu recebo muitos e-mails, então, assim, eu não consigo responder no mesmo dia, tá? Mas, com certeza, você vai ter uma resposta, tá bom? Agradeço imensamente a participação de vocês, as perguntas, a disposição em estar aqui para aprender do Toffol, né? Que é uma ferramenta que eu gosto muito, né? Agradeço a Camila, e Camila, mais perguntas para a gente fechar? Na verdade, tem mais duas perguntinhas, mas elas são relacionadas ao GCUB, a parceria do GCUB e da ITS, se o senhor não se importar, eu gostaria de respondê-las. Pode, pode sim, responde em aberto para a gente dar a resposta, porque pode ser, provavelmente, a pergunta de muita gente que não fez, né? Ah, sim, com certeza. Pois é, a pergunta aqui, a Renata T, Camila, eu fiquei com uma dúvida, quem se inscreve através da GCUB pode realizar o teste em qualquer centro de teste? Sim, adquirindo o nosso voucher da parceria da ITS com o GCUB, vocês podem realizar em qualquer centro de teste localizado no Brasil e também é válido para a Home Edition, a versão Home Edition. Então, são 15% de desconto válidos para qualquer local de teste perto da sua casa, caso prefira, e a Home Edition. A segunda perguntinha é, a parceria GCUBTS tem a intenção de abrir um edital para testes ou for grátis para instituições públicas? Infelizmente, ainda não temos um projeto para que haja isenção da taxa para instituições públicas, mas aconselho vocês a aproveitar essa oportunidade do voucher de 15% de desconto, porque nunca se sabe quando vocês terão uma outra oportunidade dessa. Bem isso. E última pergunta, na verdade, a Flávia Zankan está perguntando se pode compartilhar essa sessão informativa, esse link, pode compartilhar com as pessoas da instituição dela. Ela também agradeceu, senhora, a esclarecer as dúvidas. Por mim, não tem problema nenhum, Camila, tá? Nenhum, nenhum, nenhum. Como professor, eu acredito que a informação é para ser passada, porque a única coisa que a gente leva com a gente para sempre é a informação. Mas eu não sei se tem alguma coisa relacionada a direitos com o GCUB. Então, veja, mas eu acho que se está no YouTube, todo mundo pode entrar, não? É, na verdade, seria só com relação à sua permissão mesmo. Não, 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 você tem toda a minha permissão, tá? E agradeço você querer compartilhar esse sinal de que serviu para alguma coisa, é claro. Com certeza. Bom, ok, acho que é isso, acho que podemos finalizar. Muito obrigada pela sua presença, por todos os esclarecimentos e pela disposição de estar aqui. Em nome do GCUB, a gente agradece muito. Em nome da parceria que a gente tem, que é uma parceria que esperamos ser longa. Vai, vai ser longa, vai ser long life, last long life. Eu agradeço a GCUB, agradeço muito ao TOEFL, né, à ETS, pela oportunidade e pelo fato de estar com eles já há mais de 12 anos. É uma instituição que eu gosto muito, é um teste que eu acredito muito, é algo que realmente me encanta fazer, tá? Obrigado a todos pelo tempo. E é isso, qualquer dúvida, por favor, procurem-me pelo e-mail. Camila, obrigado pela gestão da sessão. Obrigada. Gente, não esqueçam de se inscrever, de preencher a lista de presença, vou mandar o link aqui de novo, e ele vai ficar aberto até às sete horas, ok? Então, por favor, não esqueçam de preencher a lista de presença. Obrigada. É isso. Já desconectou? Vou desconectar agora, deixa eu parar aqui. Tchau, tchau a todos. Ok.